E aí meu povo e minha pola, como é que vocês estão? Shiryomei aqui e hoje eu vou fazer uma análise que vocês estão me pedindo muito Na verdade acho que uma das coisas que mais pediram aqui no canal é como enfrentar o Doomlight Muita gente tem me pedido isso há muito tempo, então se você foi uma das pessoas que pediram já deixa o like Se você está aqui a primeira vez deixa o like também, se inscreva no canal e vem comigo Eu quero que, isso aqui vai ser quase que uma aula, vai ser uma faculdade de como destruir o Doomlight Então espero que no final disso aqui todo mundo dê aquela compartilhada marota para o pessoal que é do seu interesse Mas vamos lá, no geral o Doomlight tem alguns pontos fracos Ele, eu acho que é um dos mechas mais difíceis de enfrentar que tem no jogo Porque eu acho que para você enfrentar ele não é uma coisa muito intuitiva Para enfrentar ele é quase como se estivesse enfrentando o último chefe de um jogo Você tem que pensar muito para conseguir derrotar ele Ele não é um mecha muito complicado Eu até costumo falar isso, que eu já fui main do Doomlight Hoje em dia, sei lá, nem sei mais de quem eu sou main Mas o Doomlight não é um mecha difícil de jogar Mas ele é um mecha que você tem que saber muito se posicionar e saber a hora certa de usar as coisas Em contrapartida, para você enfrentar ele, você precisa conhecer esse lado do Doomlight Sabe, você precisa saber o tempo de recarga do escudo dele, mais ou menos Você tem que saber o tempo da torreta que ele joga, a cadência de tiro Essas coisas, porque quando você vai enfrentar o Doomlight Você tem que enfrentar ele nas fraquezas do Doomlight, sabe Você tem que pegar ele nas fraquezas Você não vai querer enfrentar um Doomlight, vamos dizer assim Mas contra as forças do Doomlight Eu quero dizer assim, se um Doomlight acabou de usar a barreira contra você Você não vai tentar destruir a barreira para causar dano do Doomlight Você ou vai esperar a barreira acabar para dar dano nele Ou você vai tentar flanquear ele É coisa que a gente vai falar Por que eu estou falando isso? Porque é como se você fosse enfrentar um Firefox, um exemplo E quisesse enfrentar um Firefox de frente, sabe Mas bater de frente com o Firefox Cara, é quase impossível você bater de frente com o Firefox Sabe, um Firefox colado com você dando tiro para cacete Com um míssel e com tudo, ele vai te explodir É esse paralelo que eu quero dizer Porque você não vai querer bater de frente com as forças de um mecha E a força do Firefox é esse, sabe Bater de frente com o Firefox é praticamente impossível Ele vai jogar todos os mísseis em você Vai te encher de tiro e você vai falar Eu estava com a vida cheia, o que aconteceu aqui? E bater com o Doomlight é exatamente a mesma coisa Eu vou dar aqui alguns exemplos de mechas Que eu gosto de jogar contra o Doomlight E como se portar contra o Doomlight em batalha Sabe, isso daqui que está aí de plano de fundo É uma luta minha contra o Doomlight no Iron Arena Eu fui contra dois Doomlights, sabe E eu vou voltar aqui rapidinho só para mostrar algumas coisas a vocês É de exemplo, cara, que eu dou quando a gente vai jogar contra o Doomlight Porque quando a gente vai jogar contra o Doomlight, por exemplo A gente não vai querer, como eu falei antes Destruir o escudo dele para poder dar dano Isso parece meio óbvio de dizer Mas tem gente que tenta destruir o escudo Doomlight para depois dar dano, sabe Eu não recomendo fazer isso Só se você não tiver outra escolha Ou se você reparar que o escudo Doomlight já está quase destruindo Aí você destrói e arregaça ele de tiro Mas no geral não queira fazer isso Tu viu que ele usou o escudo Dá uma recuada, tenta flanquear ele Que foi a estratégia que eu usei aqui nessa luta Vou voltar aqui rapidinho A gente estava, estava eu e um Raven E estava dois Doomlights, sabe A gente estava de frente com eles E tipo, não estava, a gente não estava conseguindo encaixar dano Porque eles estavam usando barreira toda hora Então eu estava flanqueando, pegando ele pelos cantos e dando tiro Batendo com o Arthur, sabe Então eu estava fazendo isso Eu estava sempre flanqueando para encaixar dano Até que eu consegui vir por trás para encaixar mais dano ainda Tá vendo E aí eu fiquei de frente dando tiro e o Raven de costas Então eles ficaram meio que cercados e sem lugar para dar tiro Sem lugar para se esconder na verdade Porque um dos lances do Doomlight também é esse Eles têm a barreira Que eles podem se esconder atrás da barreira E eles também estão muito dependentes do cenário em si Sabe, para pegar cover e tudo mais E quando a gente for enfrentar também contra um Doomlight A gente saber pegar cover é super importante É super importante Por quê? Porque quando eles colocam a barreira Quando eles fazem qualquer graça assim do tipo Né, vamos dizer assim A gente tem que usar o cenário para se defender A gente não vai bater com eles de frente Sabe, então é sempre muito bom Você ter isso em mente Sempre tentando pegar os Doomlights pelo flanco E... Fugir dele Não tentar bater de frente Essa é a dica que eu dou Não bate de frente Tenta pegar o tempo certo do escudo Quando ele bota o escudo E quando o escudo acaba Porque você sabe que é o momento que ele vai estar mais vulnerável Então é o momento que você pode ruxar Não ruxar, mas encaixar dano nele Porque dificilmente você vai conseguir causar dano suficiente para matar ele de uma vez Não que seja impossível você pegar um Firestar ou um Firefox Dependendo até o Michael você consegue fazer isso Mas você tem que ter essa noção de Cara, ele está sem escudo agora e eu estou perto dele Estou perto o suficiente para expulgir ele de dano Então você chega e causa dano suficiente Sabe Para você também não se expor muito Então é bom você conhecer contra quem você está lutando Para você conseguir maximizar o seu dano Porque o Doomlight Ele é um Mecha Tank Todo mundo sabe disso Mas ele não tem muito Shield Shield eu falo É o Shield aqui embaixo Sabe, esse Shield Recovery E depois que você toma um dano volta sozinho Ele não tem muito Shield Ele não tem muito disso Mas ele tem muito HP Então um jeito fácil de matar o Doomlight é justamente esse A gente pokeando ele Está sempre pokeando Porque como ele não vai ter muito escudo para regenerar Bater na vida máxima dele é mais fácil Sabe Então o lance é você ficar mitigando o dano do Doomlight sempre Sempre Você viu uma brecha? Mitiga dano, mitiga dano Porque ele não tem muito Shield Então você vai conseguir dar dano nele, vamos dizer assim, constantemente Por isso que alguns Mechas que eu gosto muito de jogar contra ele é o Sky Porque o Sky tem muita mobilidade Tem sustento E o passarinho dele atravessa o escudo do Doomlight Atravessa Então isso é perfeito Porque quando você vai atacar com a sua arma primária Sempre que puder, óbvio Mas assim que você vê uma brecha do Doomlight posicionando o escudo Voando, alguma coisa assim É o momento perfeito para você tacar o passarinho Aí você taca o passarinho e acerta ele Ó, não sei se vocês repararam, mas É... Vou voltar aqui a gameplay Mas eu destruí o Doomlight aqui Ó, a gente está no Iron Arena, né? Mas só fazendo isso Sabe? Batendo aos poucos Quando eu vi uma brecha, eu tacava o passarinho e fazia isso Porque o lance do Doomlight é você conseguir Ficar rotacionando ao redor dele Para causar o dano e mitigando o dano E o Sky é muito bom para isso São dois Mechas que eu considero, como assim, perfeitos Para enfrentar o Doomlight É o Sky E a Alborada Porque ambos tem... Tem sustém e tem mobilidade Qual sustém da Alborada, Shiryu? É o shield dela É a arma secundária Ao mesmo tempo que a Alborada coloca um escudo nela mesmo Ela consegue dar dano no Doomlight Porque o orbe que ela ataca Atravessa o escudo do Doomlight, né? Obviamente E consegue dar dano nele E sempre que o Doomlight tenta se reposicionar Voar alguma coisa Você consegue atingir com a arma primária da Alborada Com muita facilidade Porque a arma primária da Alborada Meio que dá uma perseguida Quando você acerta com a arma secundária E a Alborada também tem muita mobilidade Com teste dela e tudo mais Então você vai estar sempre conseguindo se reposicionar Para fugir Porque se você for bater de frente com o Sky Ou a Alborada Você vai morrer muito rápido Isso é certo Se você for tentar bater de frente Tendo um X1 Os dois vão de frente para o outro Alborada Ou o Sky vai rodar rápido Mas é isso O X1 está sempre se movimentando E batendo Sabe? O outro meca que eu gosto de jogar Contra Doomlight também Aqui Vou botar aqui uma parte aqui da gameplay O jogo no Alborada Porque é justamente isso Só Basicamente fugindo E batendo Batendo e me reposicionando Batendo e me reposicionando Indo Fugindo Batendo E aproveitando E aproveitando as brechas Porque Porque ao passo que eu vou ter sempre escudo Na hora da troca O Doomlight Ele é meio que refém Do escudo móvel dele Então se ele for sair do escudo Ele vai tomar mais dano Se ele for para cima de mim Eu vou me reposicionar E eu vou estar com um escudo extra Que eu vou poder bater nele Mas está vendo? Olha só Tem que tomar cuidado Porque toma muito dano Porque ela é muito frágilzinha Eu vou estar sempre rotacionando Batendo É perfeito É perfeito O único Aqui o outro mecha Que eu também vou jogar com ele Contra ele na verdade É O Firefox Firefox também acho muito bom Deixa eu avançar aqui um pouco Firefox eu acho muito bom Contra o Doomlight Porque o Firefox Ele dá muito dano Muito rápido Sabe? Ele dá muito dano Muito rápido Então você consegue Explodir Simplesmente Você consegue explodir O Doomlight Mas de novo Tem que ser no momento certo Na hora certa Sabia Acho que foi aqui Nessa última luta Se não me engano Isso foi aqui mesmo Vou botar aqui para vocês verem Olha lá Eu fiquei pensando Cara Eu vou ficar aqui Dando dano nele Ficar aqui como? Só no Peu 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 De o que que eu faço Mas eu pensei Cara Ele acabou de usar o escudo ali Eu vou puxar para cima dele Aí foi o que eu fiz Aí eu fui para cima Sabe? Aí ele usou o shield de novo Aí eu pulei Fiz o dash E fui para cima Aí eu consegui matar Tá vendo? Eu estou até com menos HP Do que ele Só que eu consegui levar Relativamente rápido Porque o Fire Fox Ele dá muito dano Então se você conseguir Dar o gap close No Doom Light Na hora certa Com o Fire Fox Você consegue Você só tem que Vamos dizer assim Calcular o tempo do escudo Porque você vê o tempo do escudo E fala Pô é agora Ele não vai ter Não vai ter como se defender de mim Então você avança Então é bom Você meio que guardar O dash Do Fire Fox Para quando você quiser Rushar para cima E conseguir maximizar O seu dano Tá vendo? E sempre quando eu jogo Com Geralmente Pelo menos Acho que todas as vezes Eu joguei com o Fire Fox Independente se era Battle Royale Iron Arena Team Deathmatch Quando eu estou com o Fire Fox Contra o Doom Light Eu sempre ganho É difícil Fazer isso Entre aspas Com Alborada E com Com Sky Porque é difícil Porque Você depende muito do mapa Você depende muito de ter cover E você saber bater E se reposicionar Se você tiver Por exemplo No final do Battle Royale Vamos supor Você está no final do Battle Royale O mapa já está fechando Está só um carocinho assim É quase impossível você ganhar Do Doom Light Mas isso serve para qualquer meca É quase impossível E você ganhar do Doom Light Se você estiver em uma área pequena Porque você não vai ter Tipo muito como se Reposicionar Para fugir do escudo dele Mas aí tem outros mecas Que você consegue fazer isso Que é tipo O Neutron Star O Fire Fox também E o Fire Star O Fire Star também é muito bom Contra o Doom Light Por causa do Lança Chamas dele Se você conseguir encaixar o Rush E o Lança Chamas Você consegue derreter o Doom Light de boa Tirando que o Fire Star O Fire Star tem muita mobilidade E o tiro dele É até que tem uma cadência rápida De tiro E também Se você colocar as runas Runas não As steps Os módulos certos O tiro também vai numa velocidade legal Então mesmo de longe Você consegue Vamos dizer assim Fazer esse trabalho de poke Para estar sempre pokeando o Doom Light Para mitigar a vida dele E quando você encontrar a abertura Você encaixa o combo Que é o Rush E lança as chamas E esse Doom Light Ele ficar nervoso Tentar fugir do escudo Você encaixa o Lança Chamas E Arma primária Certo? E foi assim que eu ganhei Esse Doom Light Fiquei sempre pokeando Dano Ficando mitigando Dano Sabe? E ficar nesse trabalho Então ficar alborado É contra o Sky Agora Um mecha aqui também Que eu acho interessante Contra o O Doom Light Que eu tinha falado É o Neutron Star Porque o Neutron Star Ele também Dá dano constante O Neutron Star Ele dá dano constante Constantemente ele dá dano A arma primária dele Então Você consegue tantos Às vezes Assim Rushar para cima dele E matar a arma secundária Muito rápido Que eu morro aqui Se eu não me engano Eu morro cara Para esse Neutron Star Eu nem lembro Eu morro? Não Eu não morro não Eu quase morri Porque ele veio muito afudado Se ele tivesse Ficado um pouco mais Ou tivesse começado a partida Um pouco mais safe Aproveitando a brecha Me dando tiro Quando meu escudo Estivesse acabando Flanqueando E depois tivesse O rushado para cima De mim com a arma secundária Talvez ele teria ganho Nessa troca Mas vocês viram Como ele me deu muito dano Muito rápido É porque o Neutron aqui Ele deu mole Ele deu mole Se ele não tivesse dado Alguns desses moles Ele teria levado O Dunlite muito rápido Muito rápido Então o Neutron também É muito bom contra o Dunlite Tanto de perto Quanto de longe Porque de longe Ele consegue rotacionar bem E ele tem sempre tiro Está sempre dando tiro Está sempre dando tiro Então é bom Para você ir Vamos dizer assim Tirando um pouco Da vida do Dunlite Conforme o tempo passa Sabe? E deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Para falar cara Na verdade acho que tem muita coisa Para falar Mas agora não vem Acho que nada Exatamente na cabeça Mas a ideia do Dunlite Cara É justamente essa É você conhecer O Mecha Você conhecer o Mecha Saber a hora Que ele vai Quanto tempo o cara Botou o escudo Quanto tempo o escudo Ele vai voltar Saber flanquear Porque basicamente Não é com qualquer Mecha Não é com qualquer Mecha Que você vai chegar E vai explodir o Dunlite De porrada Mas você sabendo Flanquear E rotacionar Você consegue destruir Com qualquer Mecha Sabe? Porque o Dunlite Ele é muito lento O ponto fraco dele É esse Ele é lento Então você tem que saber Muito bem Rotacionar E pegar cover Já está sempre dando dano Encaixando dano E fazendo a festa Sabe? Mas ele é um Mecha Realmente complicado De se jogar contra Por causa do Desse shield dele Porque enquanto ele está Vamos dizer assim Suave Dando tiro Você vai ficar Meio ferrado Sabe? E contra Alguns Mechas Que você pode Não destruir o Dunlite Mas conseguir dar dano Nele Enquanto ele está Com o escudo ativado É Mechas que tem Arma explosiva Tipo Caramelo O Hotsteel O Rican O Firefox Também Porque quando O Dunlite Ele coloca o escudo Deixa eu voltar aqui Quando eu estava Jogando de Dunlite Quando o Dunlite Ele joga o escudo Se você conseguir Atirar Quando você for atirar No Dunlite Se você estiver usando Algum Mecha Com arma explosiva Você não vai mirar No Dunlite Você não mira no Dunlite Você mira Em volta da barreira No pé Vamos supor O Dunlite está aqui Assim No meio da barreira A barreira está aqui Ele está aqui Ao invés de você usar Arma explosiva Na barreira Você tenta atirar No chão Atrás da barreira Ou no chão próximo Da barreira Porque aí o tiro Vai pegar nele O tiro do Raven Vai pegar O tiro do Caramelo Vai pegar Esses tiros vão pegar Então você tem que Tentar dar o tiro Explosivo Em volta da barreira Não na barreira Então contra Mechas Que tem Vamos dizer assim Tiro explosivo Às vezes é até Um pouco mais fácil De encaixar o dano Que você não vai precisar Vamos dizer assim Flanquear tanto Quando eu falo flanquear Às vezes você tem que Se reposicionar muito E no Battle Royale Às vezes é muito difícil Porque você não está Jogando sozinho Mesmo se você estiver Jogando solo Vai ter outras pessoas Na partida Que você pode tomar dano Dessas outras pessoas Suave? Então é isso gente Eu acho que não tem Mas eu acho De repente tem sim Mais coisa para falar Mas agora eu não lembro De como enfrentar O Doom Light Espero que vocês tenham Entendido As coisas que eu queria Passar aqui Porque o Doom Light Ele é realmente Um mecha assim Complicado de se jogar Contra Mas ele não é Impossível É só você saber O ponto forte E o ponto fraco dele Que aí você vai entender Quando você bate Quando você não bate Quando você deve recuar Quando você não deve recuar Porque ele é um boneco lento É difícil de se reposicionar Ele fica muito vulnerável Em várias situações Ele é muito dependente Do escudo dele Porque mesmo ele conseguindo Chegar em lugar alto Ele é muito lento Então ele é difícil De pegar cover Sabe? Então vocês tem que prestar atenção Nesses detalhes Para encaixar o Doom Light E de novo Não tentar Pegar ele de frente Vou até aflizar Isso aqui de novo Porque Tem uma vez que eu estava Discutindo isso com os amigos meus E o pessoal falou Caramba Esse daqui que você falou É uma dica que vale ouro Mas Sei lá Para mim é uma coisa Meio óbvia Mas É isso Não tentar Se tiver bater de frente Com o Doom Light Não tenta destruir o escudo dele Para dar dano Do Doom Light Porque o Doom Light Ele tem 4K e 100 De HP Eu não lembro Sei que ele tem HP pra caralho Acho que é mais de 4K Você vai ter que destruir O escudo E destruir É Destruir a barreira Para conseguir encaixar o dano dele Então tipo O escudo Vamos dizer que tenha 2K de dano 1500 Por aí Você vai ter que destruir O escudo dele Para depois dar dano nele Então tipo Você vai ter que gastar Muito recurso Para destruir o escudo Para sim dar dano nele Porque Vamos dar um exemplo Você está de Firefox Você consegue destruir Todo o escudo do Doom Light Quando você consegue Finalmente Dar dano nele Você começa a carregar a arma O seu míssel está em cooldown Então você abre uma janela De oportunidade Para o Doom Light Dar dano em você Não você Dar dano nele no Doom Light Então a gente tem que ter Essas sacadas De saber Ter paciência Esquece a palavra Para enfrentar o Doom Light Paciência Para saber Quando você vai atacar Quando você vai atacar Quando você vai atacar Quando você precisa se reposicionar Quando você precisa Esperar que o escudo acabe Quando você sabe Que o escudo está em cooldown Por isso que Tem uma das coisas Que eu falo Que é importante A gente jogar com todos os mechas E quando a gente joga com todos os mechas A gente sabe minimamente Como eles funcionam Sabe? Então quando a gente sabe Como cada mecha funciona A mecânica de cada um É mais fácil de jogar contra ele Porque a gente sabe Tipo assim Pô, ele usou um negócio agora Só daqui a 6 segundos Ele vai poder usar de novo Tipo Ah, o trio Que estava ali agora Ah, o trio ativou Todas as armas dele agora Então ele não vai poder usar de novo Para almoçar em cima de mim Daqui a uns 5 segundos Ele não vai poder fazer de novo Ou daqui a 10 segundos Sabe? A gente tem que Ter isso em mente Quando a gente está enfrentando Quando a gente está jogando Porque tem alguns mechas Que tipo o Doom Light mesmo Se você não tiver Essa noção na cabeça Fica muito difícil de você enfrentar Sabe? Fica muito difícil Então é isso Esse foi o primeiro vídeo Foi do Doom Light Que eu acho que vai ser Foi o mechas Acho que um dos mechas mais difíceis De se enfrentar nesse jogo Mas me falem o que vocês acharam desse vídeo Se vocês gostaram Se vocês gostaram E aí eu faço um vídeo assim Falando de todas as outras mechas Um vídeo de como jogar contra Beleza? Mas eu acho que Esse vídeo aqui ficou bem interessante Né? Compartilhe aí Para as pessoas Que você Acha que tem Raiva do Doom Light Talvez eles vendo esse vídeo aqui Eles tem uma noção melhor De como jogar contra Beleza? Então curta Compartilhe aí Para os seus amigos Se inscreveu no canal Se você não é inscrito Beijo do gordo E Até o próximo vídeo Que eu não sei quando vai lançar Porque eu sei que eu estou Bem difícil de vídeo Mas a gente tenta Menor A gente tenta Beijões a todos Se cuidem E aí E aí E aí